O descontentamento, a insatisfação e o sentimento de vazio, o sentimento de que somos insuficientes psicologicamente e, portanto, seres dependentes de pessoas, lugares e circunstâncias, isso é extremamente importante no processo de recuperação da natureza, do estado de consciência incondicionada que somos. Se não se manifesta esse sentimento de tédio, de insatisfação, de mesmice, de descontentamento, de insatisfação, de rotina, que é tudo a mesma coisa, com palavras diferentes, a essência do estado de ser é o mesmo, se isso não se manifesta com sua força total, nós continuamos funcionando dentro do sistema que nos foi apresentado desde a mais tenridade. Nós fazemos parte, somos sócios desse sistema de funcionamento psicológico que sustenta a estrutura do eu, do ego, dessa entidade usuária que não comunga, que só consome. No entanto, não há como produzir uma revolução radical por meio desses sentimentos de descontentamento, de insatisfação, de rotina, de tédio, porque todas as movimentações que têm ocorrido dentro da sociedade e mesmo na nossa vida foi sempre em cima desse tipo de reação emotiva. A gente se vê descontente, se vê entediado com as situações externas. A mente faz a gente acreditar que são as situações externas. E aí a própria mente confusa, entediada, cria novas situações onde ela acredita que ali ela vai conseguir o contentamento. Mas ela consegue aquele contentamento muito rapidamente ali e rapidamente já se transforma em descontentamento, em insatisfação. Ou então a pessoa se vê arrependida de ter feito a troca, achando que aquela modificação que ela fez é mais entediante do que a outra. E aí volta para a outra situação e continua se percebendo no mesmo sentimento de tédio, de insatisfação. Então ele é importante, esses sentimentos são importantes para a gente ver a insuficiência psicológica, a falta de clareza, a falta de lucidez, a falta de sustentação, de bem-estar em si mesmo. E se não ocorre isso, qualquer alteração que a gente faça por meio do descontentamento só vai transferir esse descontentamento para novas situações. A própria palavra já está falando descontentamento. Então estar descontente é com o próprio movimento mental. Não são as situações. As situações podem até ser situações que não competem mais, que foram criadas em situações confusas. Mas se a mente ainda permanece confusa, ela vai sair dessas situações confusas, criando novas situações confusas. E o que se torna muito claro também é perceber que enquanto não explodirem nós mesmos, por nós mesmos, essa dimensão de amorosa autossuficiência psicológica, tudo em volta de nós vai se mostrar insuficiente, vai se mostrar entediante. Porque nós vamos estar olhando para todas as situações, para todas as relações, como algo que deva preencher esse sentimento interno de insuficiência, de falta, de vazio. E nada de fora vai ter condições de preencher isso. Isso tem que ser algo dentro de si. Então, se não tivesse estado de autossuficiência amorosa, onde o amor transborda de nós numa atividade ética, de um compartilhar natural, onde você quer se doar, doar de si, não tem nem o querer, não há um ato calculado, ah, eu quero me doar. não, isso ocorre espontaneamente, sem nenhuma expectativa de retorno ou aceitação do meio, nós nunca vamos saber o que é a verdadeira liberdade do espírito humano. Nós nunca vamos saber o que é a plenitude do viver. Vai estar sempre esse sentimento de insuficiência a qual a mente confusa vai responsabilizar o meio, vai responsabilizar o externo, vai responsabilizar as situações, vai responsabilizar as pessoas de que não estão preenchendo as suas necessidades psicológicas. Então, a mente não terá como deixar de ser uma mente egocêntrica, autocentrada, dependente, apegada, portanto, prisioneira do medo. Então, o descontentamento, a insatisfação, o tédio, ele é muito importante para a gente iniciar esse processo de busca do conhecimento de nós mesmos, de como que nós funcionamos, de como funciona o mecanismo do nosso pensar, do nosso sentir e dos nossos impulsos emotivos reativos. Esse descontentamento, esse tédio, coloca em marcha essa vontade de entrar em contato com pessoas, com instituições, com literaturas, que possam funcionar como momentâneos instrumentos para revirar esse nosso interior aí desconhecido. Mas, é preciso, inclusive, que ocorra o descontentamento e o sentimento de tédio com as próprias situações, com os próprios instrumentos que nós fazemos uso e pelo qual nós ficamos momentaneamente dependentes psicologicamente deles, para que possa ocorrer esse estado de relaxamento da própria busca, o que não significa uma aceitação normótica desse nosso estado de insuficiência psicológica ou a entrega a um estado de vida hedonista. Não, nada disso. Esse movimento que se inicia pelo descontentamento e que faz a gente buscar por ambientações, por instrumentações que possam facultar um pouco mais de clareza, esse movimento serve para aguçar, para depurar a nossa lógica e a razão ao ponto que a própria lógica e a razão nos aponte o como a própria busca em si é insuficiente para produzir a coisa. então a busca também chega no momento em que ela vai apresentar um descontentamento que esse descontentamento como a lógica e a razão já mostrou que não adianta correr para nada em volta de si para tentar produzir um estado de autossuficiência psicológica e como vai apresentar que o próprio movimento de busca já não faz mais sentido ele leva a gente para um estado de repouso então ali a gente está com um terreno fértil para que possa ocorrer o desabrochar de algo que é desconhecido e que nos apresenta uma outra margem do caminho do viver da qual a mente não tem como conjecturar não tem como verbalizar a observação ela precisa ser passiva e passante ou seja não ficar carregando o que é observado passivamente é deixar passar é deixar passar mas sem deixar de compreender isso que está sendo passado mas sem ficar apegado a isso que está sendo observado porque você a cada instante é outro é outro estado de consciência então aquilo não serve mais é como as roupas que nós fomos usando durante a vida você vai crescendo não adianta guardar aquela roupa ela não serve mais então aquela observação passiva é para compreender o estado de ser seu naquele instante o instante seguinte você já é outro uma vez que compreendeu o que passou naquele instante anterior então não há necessidade mais de segurar a percepção do instante anterior isso é como uma roupa velha que já não serve mais então vai ficando muito mais leve a vida porque eu só preciso compreender o instante e não preciso carregar o conteúdo psicológico seja de confusão ou de esclarecimento já não há necessidade disso não cria atenção para poder guardar isso que em momentos de atenção foram percebidos então o que me parece é que é preciso surgir a percepção do descontentamento inicial que põe a gente em movimento de busca para sair do descontentamento um descontentamento com o próprio movimento da busca de como sair do descontentamento um descontentamento por estar num estado de descontentamento e aí quando chega esse momento em que você está plenamente descontente inclusive com um movimento que tem sido feito para sair do descontentamento esse descontentamento atinge o seu ápice chega no seu máximo e se você realmente nesse processo percebeu que não faz sentido nenhum fugir do descontentamento nós podemos entrar naquele estado em que o próprio descontentamento acaba sendo um catalisador para dissolver essa estrutura calculista que está sempre calculando aonde e como pode se ver livre desse descontentamento então quem sabe aí pode instalar aquele estado de repouso onde possa ocorrer essa explosão dessa luminosa e libertária percepção intuitiva desse depurador insight libertário então quando nesse processo nós nos vemos descontentes inclusive com inclusive não essencialmente com a qualidade com a natureza de funcionamento de nosso estado mental quando nós estamos descontentes com com a insuficiência psicológica em nós percebidas porque nós percebemos a insuficiência de nossas situações de nossa vivência da qualidade superficial de nossas relações e percebemos a insuficiência de nossa mente para poder alterar significativamente tudo aquilo que toca ao nosso viver esse é o descontentamento supremo quando nós percebemos a insuficiência desse nosso estado de ser para poder mudar tudo aquilo em que nos vemos inserido a maneira de sentir a maneira de agir com tudo isso enquanto não ocorre esse descontentamento com a mente com a qualidade da mente com a funcionabilidade da mente não se manifesta essa outra dimensão sem a qual a mente não pode ter outra qualidade e a dimensão não está na própria mente mas sim nessa dimensão esquecida do coração que não tem nada a ver com essa sentimentalidade esse sentimentalismo barato que a gente vê na sociedade é essa dimensão do coração que pode trazer graça em si mesmo é isso que quer dizer a frase que os cristãos utilizam a tua graça me basta ou seja esse estado de quentura de presença na dimensão do coração que por si só já é centrante já é balsâmica já é esclarecedora e que já produz um estado de maturidade de centramento de integração aonde você começa a se perceber autossuficiente e isso traz uma libertação das dependências psicológicas e a energia que era desperdiçada nessas dependências psicológicas a energia que era desperdiçada em tentar controlar e tentar perpetuar essas situações aonde a gente tinha a ilusão de segurança essa energia fica aqui nessa dimensão do coração e ela sobe produzindo clareza e lucidez alterando o estado de funcionamento de nossas células cerebrais essa é a verdadeira mutação psicológica a radical transformação psicológica que pode trazer uma maneira diferente de viver uma maneira diferente de pensar uma maneira diferente de sentir e uma maneira diferente de interação sem expectativa sem cobrança um livre comungar um livre compartilhar que nos liberta desse estado de insuficiência psicológica que inevitavelmente dá perpetuação a esse processo de busca de contentamento prazer imediato descontentamento em dobro a equação é essa descontentamento contentamento imediato descontentamento ao quadrado esse tem sido padrão nosso e é o padrão da sociedade por isso tanto conflito esse estado de supremo descontentamento ele coloca fim inclusive na ideia pessoal de Deus que a mente confusa cria no cálculo na expectativa de que esse tal Deus venha influir na qualidade de sua existência confusa e tornando ela não confusa então precisa ocorrer esse descontentamento inclusive com o contentamento que se tinha em cima de uma ideia pessoal de Deus então é ter um Deus se descontentar inclusive com a ideia de um Deus pessoal que pudesse criar esse contentamento sai totalmente das ideias e doações psicológicas seja de entidades presenciais ou dessas entidades que a mente confusa cria numa dimensão que ela dá o nome de espiritual então a responsabilidade vem toda para descobrir isso dentro de si em si mesmo todas as ilusões da mente são pulverizadas são dissolvidas quando ocorre esse estado de supremo descontentamento e veja se a mente teve a sua lógica e a sua razão esclarecida depurada nesse estado de supremo descontentamento a mente ficou inclusive descontente com a ideia que a mente confusa dá de pôr fim a própria vida já que ela não encontra contentamento em nada na vida então a própria ideia de pôr fim a vida também cai no descontentamento então esse descontentamento ele é em si lucidez ele é em si a essência da maturidade ela é a essência da formação de um novo ente humano que não depende demais de ilusões de ilusórias doações psicológicas de terceiros para se sentir momentaneamente preenchido num preenchimento que sempre leva ao fastio a insatisfação a mesmice a rotina ao conflito ao sofrimento então sem que se manifeste esse estado de supremo descontentamento nós não conseguimos ficar livres desse impulso calculista ambicioso da mente que fica sempre pedindo por mais que fica pedindo sempre por melhores situações que fica sempre medindo que fica sempre racionalizando que fica sempre comparando que fica sempre trazendo a qualidade das experiências do passado e sujando a vivência do que está se apresentando nesse momento então sem esse descontentamento a ambição não cai por terra e se a ambição não cai por terra a ansiedade não cai por terra e se a ansiedade não cai por terra o medo não cai por terra então veja a beleza que é o descontentamento quando a ele é dado o espaço de maneira não reativa para que a gente possa ir observando o que o descontentamento tem para nos apresentar ele é profundamente libertário uma vez que compreendido a sua essência é ele que pode nos levar a um estado de repouso criativo que possa apresentar uma outra dinâmica existencial de repouso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.